Indignação. Foi com esse sentimento que os brasileiros ouviram as declarações do ex-secretário do Ministério da Educação, exibidas ontem aqui no Jornal da Record. Durante uma apresentação do kit escolar sobre homossexualismo no Congresso, no ano passado, ele fez piada sobre o desenvolvimento do kit que o governo quer entregar nas escolas. A fala debochada do então secretário do Ministério da Educação, André Lázaro, ao explicar para parlamentares como ele e outros funcionários pensaram e produziram o chamado kit gay, teve uma péssima repercussão em todo o país. O vídeo foi mostrado ontem no Jornal da Record e imediatamente causou indignação pela maneira desrespeitosa com que um tema tão importante para a formação dos jovens foi tratado pelas autoridades. E só para contar uma história, que acho que vale a pena, uma dificuldade era num dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou um beijo lésbico na boca. A gente ficou três meses discutindo até onde entrava a língua. Por todo o Brasil, a fala do então secretário do Ministério da Educação e o conteúdo do kit escolar sobre homossexualismo foram criticados por pais e alunos. Imagina se num espaço político, se num debate que é sério, a gente faz brincadeira, deboche, a gente faz piada de uma coisa que está falando de educação. Foi um comentário infeliz, eu diria até preconceituoso. Que a preocupação de um ministro não deve ser onde é que está sendo colocada a língua na hora de um beijo, e sim onde é que essa imagem desse beijo vai ser mostrada. Um deboche desse, ele não tem respeito nem por ele mesmo. Uma atitude sem caráter familiar, sem postura de um secretário de Estado. A ideia de distribuir vídeos e cartilhas em 6 mil escolas públicas com conteúdo homossexual já estava sendo bombardeada por pais e educadores. Com a divulgação da fala do ex-secretário, a rejeição ao kit gay aumentou ainda mais. Não é preconceito, mas eu não concordo com o que mostre escola. Totalmente fora e eu creio que não está sabendo o que ele está falando. O que gera alguma preocupação, até uma divulgação do ministro Haddad na imprensa, dizendo que uma das cartilhas contém uma cena de sexo entre os dois homens, o que parece ser bastante inadequado para uma discussão em sala de aula. Pode-se trabalhar o preconceito, mas não precisa de um material que chegue a falar assim, olha, até te chamar atenção, porque muitas vezes, ao invés de chamar atenção para aquilo que eu quero, que é contra a homofobia, eu posso estar até estimulando a homofobia. Mas não foi só a chacota que chamou a atenção no depoimento do ex-secretário. Ele disse para os congressistas e representantes de entidades de apoio à causa homossexual que o Ministério da Educação estava estudando a liberação desse conteúdo para o ensino fundamental. Ou seja, crianças de 7 a 10 anos teriam acesso a esse material. Pode ter um beijo num livro, num filme que vai para o ensino fundamental? Pode ou não pode? Pode até ir para dar o ensino fundamental? A CIDADE NO BRASIL